O governo de Minas está investindo forte no agronegócio. Já entregou mais de 3.500 títulos de propriedades rurais para pequenos produtores. Investiu na revitalização de sub-bacias do Rio São Francisco, melhorando a oferta de água. E chegou a 100 mil vacas inseminadas, aumentando a produção de leite e a qualidade do gado. Minas avança no agronegócio com um governo amigo de quem trabalha e produz. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Legenda por Sônia Ruberti